Meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês, tanto que voltei aqui para o meu local original das gravações lá do início do canal. E vocês sabem que quando eu volto para gravar no meu Habitat Natural é porque tem um baita lançamento aí na jogada, não tem? Então vamos lá, vou falar para vocês, pessoal, hoje, um lançamento que eu já antecipo, que eu amei, certo? Eu amo a linha Epidrate Calme da Montecorp. E eles lançaram, agora no iniciozinho do ano, o Epidrate Calme B5 FPS 50. Está focando bem aí, pessoal? Então, o filtro solar da linha, né? Achei bem interessante, para uma pele sensível, vou falar um pouquinho dos ativos também. Então, vou falar mais uma vez que eu estou morrendo de saudades, que eu amo vocês, se inscrevam no canal, tá bom, gente? Me sigam nas outras redes também, que vai aparecer em algum local aqui da tela. E se embora para o vídeo, solta a vinheta. Para quem é indicado, esse filtro solar aqui. Se a gente for focar mesmo, o que é a Montecorp? Ela se foca, tá? Sem conflito de interesse com a marca, ok? Não estou recebendo nada para falar do produto, mas gostaria de estar recebendo, então estou aberto a negociações, certo? Marcas de modo geral. Bom, a marca, brincadeiras à parte, foca numa pele sensível e numa pele mais ressecada, tá? Se bem que ele não é pegajoso, não. Esse filtro solar aqui, tá? E tem um cheiro super, super bom. Eu estou me antecipando aqui. Então, se eu quiser seguir a risca, né? Então, seria uma pele sensível, sensibilizada, tipo um pós-procedimento vai muito bem. E uma pele mais ressecada, tá? Uma pele mais seca, então. E o questionamento, né? Que é assim, doutor, tá, entendi, né? A linha pedaticalmente toda voltada para a pele sensível, mas eu que não tenho a pele sensível, posso utilizar também? Com certeza, claro. Acho que até um ótimo filtro solar para o dia a dia, tá, gente? Então, assim, quem não tem a pele sensível, quem tem a pele normal, enfim, também pode utilizar. Não tem problema algum, desde que ela seja um pouco mais para seca, tá? Normal para seca, acho que vai muito legal. A pele mista também, eles mandaram bem na cosmética para variar, assim. Foram bem legais. Perdoar aí que eu tô com rinite barra espirada. Eu fui escutar um pouco do meu áudio aqui, ele não tá bom, né? Vou tentar falar mais devagar, mas não é nem pela questão de falar devagar ou rápido, é pela questão que a voz não tá saindo direito, né? Mas, enfim, vamos lá. Quais são, então, os ativos deste protetor solar, ou desse filtro solar? Então, ele é minimalista, não tem muitos ativos e nem precisa. Acho que quanto mais ativos tem, mais chance de dar alergia. E se a gente pensa num produto para pele super sensível, o que eu já penso? Epa, não vai ter. Muitos ativos e, realmente, é bem isso que esse produto aqui propõe. Então, eles têm um ativo que eu acho que é a patente da marca, da, eu ia falar da Ipera, da Mantecorp, chamado SenseC, tá? Que é um ativo calmante. Eu acho que a patente se envia, me ajuda, se tá vendo o vídeo, por favor, comente, mas acho que é a patente, né? E os outros dois ativos, então, também são calmantes, que é a lantoína, que é bem calmante. Eu adoro a lantoína quando vou manipular algum produto, tá? Porque ela acaba calmando a nossa pele, então coloca um retinóide, alguma coisa assim, coloca a lantoína junto, eu vou ter um efeito benéfico daquele ácido, mas não vou ter a irritação, tá? Mas foi só um parênteses. Então, tem a lantoína, aquele complexo SenseC, e também tem o B-Pantenol, para dar uma hidratada boa aí na pele. O Pantenol, pessoal, para quem não sabe, é a vitamina B5, tão famosa aí, que tem vários separadores de barreira cutânea, certo? Os ativos, então, a Mantecorp também apostou nos ácidos hialurônicos, tanto de alto peso molecular quanto de baixo peso molecular. Quem me acompanha aqui no Casal é sensacional. No canal, pessoal, é tarde que eu estou gravando, é meia-noite agora, vai amanhã ao ar, tá? Hoje é segunda-feira. Quem me acompanha aqui no Casal, então, pessoal, a gente sabe que o ácido hialurônico de alto peso molecular, onde é que ele vai ficar, pessoal? Vocês sabem sim, vão falando aí que eu não vou falar. Se ele é de alto peso molecular, ele é maior, né? Então, se eu tenho a epiderme, a derme, a hipoderme, onde é que ele vai ficar quando eu passo na minha pele de alto peso molecular por ser mais grandão, por ser maiorzão, mas na superfície da minha pele, tá, gente? Então, ele vai dar uma hidratada boa aí. Já o de baixo, o peso molecular, ele é menorzinho. Então, ele vai penetrar mais nas camadas da pele, proporcionando um efeito mais preenchedor. Claro, hidratante também, mas efeito mais preenchedor e tudo mais. Vai trazer água pra ali e tudo certito, tá bom? Ainda tem também as ceramidas, né, que estão na moda, né? Se você fala de ceramidas, pra cá, pra lá, também tem aí pra agradar todo mundo, tem as ceramidas da composição. Pra mim não muda muito ter ceramidas ou não, tá? Mas enfim, tem ali. Pra mim, pessoal, qual que foi o pulo do gato, o que eu amei desse filtro solar aqui? Tá, gostei da lantoína? Gostei. Gostei lá do Panthenol, beleza. Mas o que eu amei, é que eu vou falar agora, tem prebiótico ou pré-biótico, tá? Porque hoje em dia só se fala no quê, gente? Naquilo? Naquilo o quê? Olha o que vocês vão pensar. Na barreira cutânea, né? Barreira cutânea pra cá, pra lá, que a barreira cutânea tem que estar íntegra, e é a mais pura verdade, só que isso não é uma novidade. Sempre se falou de barreira cutânea, porque agora tá aquela moda da barreira cutânea, então todas as marcas só falam dela. Então sim, nossa barreira cutânea, ela é assim, estrutura do amelar, já tem vídeo disso lá atrás, inclusive. Se ela fica rompida, se ela perde água, né? Se por qualquer motivo, por um eczema, uma dermatite, uma psoriasma, uma dermatite atópica, um lúpus, ela vai propiciar aí a formação de várias outras doenças, ou um ressecamento cutâneo intenso, né? Então a barreira da pele tem que estar fechadinha, entre aspas. Se ela ficar aberta, ela vai perder água, ela não vai conseguir reter a água, nem nada disso. E o prebiótico vai atuar muito aí na questão de barreira cutânea, em deixá-la íntegra. Ceramidas também, tá pessoal? Então sempre tem que ter minha barreira cutânea saudável. Por isso que a gente bate muito na tecla com vocês do quê? Hidratar bem, ela vai contar saudades demais, de voltar para os seus vídeos aqui, dessa nossa interação, né? Super divertida que é. Então o canal, para quem está chegando agora, né? A gente fala de assuntos de dermatologia e de outras cocitas, mas, né, de uma maneira mais informal, mas sem perder o quê? A, entre aspas, seriedade, né? Sem falar bobagem, tá? Então a gente fala de uma maneira informal, para que todo mundo possa entender, é a intenção do canal, né? Poder chegar a todos, né? Para que todo mundo entenda o que a gente está falando, então sem usar linguagem nenhuma técnica, sem usar linguagem científica, né? E ser um canal leve. Nossa vida já é muito pesada, então vamos ser leves, tá gente? Pessoal, então essa foi minha opinião, não vou usar o termo resenha, porque não foi uma resenha em si, na minha opinião sobre a Epidratica 1B5 ou FBS50, eu amei ele mesmo, tá? Mas eu já sabia que eu ia gostar quando vieram me lançar, porque eu amo a linha Epidratica 1B, eu uso hidratante da linha e tudo mais, então eu já sabia que seria muito difícil ou não aprovar o protetor. Tá? Então ele está mais que aprovado, nota 10 para a Mantecorp. E pessoal, até o próximo vídeo. Um beijão no coração de todos, que Deus abençoe aí, cada um e a família de vocês. E aí